Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente, um feliz dia de paz a todos, né? Você que tá vendo esse vídeo, deu um abraço no seu pai, né? E, enfim, galera, eu comprei um pangáceos, um pangáceos, e eu tô feliz, ele parece um tubarãozinho, e eu gosto bastante de tubarão. Lembrando que um aquário cabe, tem espaço pra ele, é um aquário bem grande, muito grande, aliás, e eu tô feliz, né? Lembrando que ele é um peixe unívoro, paz que passa, pode chegar aos 30 centímetros, ele é um pouco mais quente, pelo que eu pesquisei, 22 graus, o pH de 6,5 a 7,5, e ele pode ser um pouquinho agressivo em um espaço muito apertado. E é isso, galera, ele é bem bonitão, ó. Pera. Vendo, bem bonitão. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like, se inscrevam. E é isso, Deus abençoe vocês. E é isso, Deus abençoe vocês. Vamos lá.